E aí, você já está cansado de ficar perdendo tempo refazendo trabalhos? As alterações são um terror na vida de muitos criativos. Você perde muito tempo e principalmente paciência com o seu cliente. Mas eu estou aqui para te dar uma solução para você fazer esse problema desaparecer da sua vida ou pelo menos diminuir consideravelmente. Afinal de contas, não dá para acertar todas as vezes, não é mesmo? Provavelmente você já ouviu falar de briefing, mas afinal de contas, o que é isso? Dá preocupa no Habibs? Briefing é uma etapa fundamental na construção de qualquer projeto. Seja uma marca visual ou uma grande campanha publicitária, para todas elas você precisa de um norte. E é para isso que o briefing está aí. Pois por meio de uma série de perguntas, você vai conseguir entender o que o seu cliente espera do projeto. Vai entender quais são as necessidades da empresa e o que o seu cliente precisa, pois nem sempre o seu cliente quer o que realmente precisa. Mas a gente também tem que lembrar que o objetivo do seu cliente é quase sempre vender mais, melhorar o desempenho da empresa e melhorar a visibilidade dele no mercado. Todos esses fatores, querendo ou não, vão se converter em venda. Logo, o fator X da questão é o cliente do seu cliente que precisa ter a necessidade atendida. Então agora, imagina que uma clínica de estética entre em contato com você querendo um trabalho de brand. Ou seja, ele quer posicionar a marca dele no mercado. O brand envolve muito além da construção de uma identidade visual. Envolve novas estratégias, uma nova campanha de marketing, uma campanha publicitária para tornar aquela empresa conhecida. Você aceita o trabalho, marca uma reunião com a diretoria dessa empresa para entender o que ela realmente precisa. Qual a intenção dela com toda essa nova campanha. Então, essa reunião que você marcou, é, ela é a reunião para fazer o briefing. Nela você vai obter informações da empresa, sobre os clientes dessa clínica, você vai precisar entender como essas pessoas se comportam, o que elas esperam de uma clínica e há quanto tempo aquela empresa existe. Os concorrentes e quais trabalhos elas exercem. Enfim, e finalmente é a hora de você fazer todas as perguntas que vão nortear o seu trabalho. Ou seja, essa é a hora de perguntar tudo o que você precisa para ter as informações necessárias do seu cliente. Então, agora eu posso dizer que 85% dos trabalhos que sofrem alterações é por conta de alguma falha de comunicação. Quando o cliente não consegue falar o que espera ou quando o publicitário também não consegue atender as expectativas do cliente. Uma pergunta prudente é metade da sabedoria. Francis Bacon, Bacol. Saiba o que perguntar. Tente sempre estudar a empresa ou o segmento do seu cliente antes da reunião. Porque perguntas inteligentes geram respostas inteligentes. Para ele enxergar que você sabe o que você está fazendo e por que você está fazendo aquelas perguntas. Mas, cuidado. Fazer perguntas inteligentes não é perguntar coisas difíceis ou querer que seu cliente faça o seu trabalho. Porque eu já vi muitos publicitários com perguntas técnicas demais. Coisas que só quem é da área vai entender. E isso não faz o mínimo sentido. Agora, se seu cliente necessita que você faça um logo para ele. E no briefing eu coloco algo tipo, ah, qual fonte você quer na sua logo. Mas, ué, essa pergunta não era você como profissional que devia responder? Não seja ingênuo. E no lugar do cliente, nessa hora, no mínimo, eu ia procurar outro profissional. Porque você definitivamente não entende nada. A arte de interrogar não é tão fácil como se pensa. É mais uma arte de mestres do que de discípulos. É preciso ter aprendido muitas coisas para saber perguntar o que não se sabe. Jean Jacques Rousseau Bom, eu vou deixar um modelo de briefing aqui embaixo para você poder baixar. Esse modelo vai te ajudar a montar o seu briefing. Pois vocês podem se deparar com questões que não estão aqui, nesse caso. E algumas das perguntas podem ser irrelevantes para o seu nicho de clientes. Lembrando que nessa etapa, deve ser feito no início de qualquer projeto. Seja grande ou pequeno. Pode ser feito por meio de um questionário que é enviado para o cliente. Ou de uma reunião presencial ou online. Sempre que puder, dê preferência pela reunião presencial. Pois fica bem mais fácil para você entender as necessidades e personalidades da pessoa com quem você vai tratar o seu serviço. Além de dar mais segurança para ela também. Então é isso. Fica aí a dica, pessoal. Espero ter ajudado vocês a entenderem o que é, para que serve, e como usar o briefing de uma maneira mais assertiva em seus projetos. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Deixe seu comentário aqui embaixo e até a próxima aula. Tchau. 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 Tchau.